Bom dia, turma! Passando então para dar o overview para vocês do dia 13 do nosso desafio. Agora já estamos começando a trabalhar com microserviços, tá bom? Então criamos o microserviço de alunos, de materiais e de administradores. A gente vai trabalhar com esses microserviços com uma aplicação de front-end, então criamos esses três na aula. Também mostrei para vocês sobre paginação, como é que a gente faz paginação de dados em uma API, tá bom? Então ficou bem bacana os nossos dados, ok? Para que você possa acompanhar a aula de amanhã, baixe esses projetos lá pelo GitHub. Então eu coloquei os projetos lá no meu GitHub, tá? Então você que acompanhou a aula já vai saber os projetos. Configure todos esses projetos na máquina de vocês amanhã, porque a gente vai continuar deste ponto, tá bom? Depois a gente vai criar mais um microserviços usando o MongoDB também, colocar tudo isso em produção e ligar todas essas aplicações, tá? Mostrar para vocês o conceito de mensageria e tudo mais um pouquinho mais para frente. Tamo junto, gente! A gente se vê amanhã às 5. Tchau, tchau!